e teremos jogo então então uma boa noite sejam muito bem-vindos t-show vs Operation Kino valendo para vocês Liga Profissional Gamers Club é isso aí é t-show que vem aqui com Guerri completando o time Zandimas também complete e Vini e o F11 enquanto a equipe da Operation Kino vem com Malfi Hell Sprayman Lebron vamos ver quem que é e o Spydemon boa noite Gil sabe quem que é o Lebron é o Lebron né Lebron é Lebron então começa aqui ainda na fase de grupos a Liga Profissional Gamers Club exatamente né um pouquinho de atraso né devido ao hiato das equipes é bom até que a gente começa o ano com CS de alto nível né já teve aí nessa semana aí com o XRM também narrando algumas ótimas partidas que eu tava assistindo é muito interessante né já começar o ano com CS bom assim e já vê também o 3 a gente vai ter overdose de t-show hoje é isso aí confirmado aqui o PLX ex-Black Dragons que é aqui o Lebron James né deve ser uma alusão aí o jogador de basquete né vai gostar aí de de um basquete bom muito feliz de estar de volta aqui né aos palcos da Liga Gamers Club agora no YouTube com muito mais gente assistindo então é bom para todo mundo o gás então você presenciando aqui esse jogo a gente já fica muito grato a sua presença aí sabe que todos vocês sintam-se muito abraçados pela frente e por trás aqui pelos narradores e comentaristas né sem maldade né Gil é um abraço fraternal pessoal não tem maldade sem maldade sem maldade esperando aqui os dois times aqui darem aquele famoso ready pronto né na Gamers Club rola isso e aí a gente vai ter ver aqui o jogo começando nesse mapa de overpasser o play show que não começa de CT enquanto a t-show de TI sempre legal ver o pistol nesse mapa né Gil exatamente né o mapa que favorece muito a equipe de CT a gente já vê aí que os CT já estão preparados para todas as situações já tem os coletes e o defuse na mão do Hell e a t-show vem com bombas apenas na F11 né vamos ver o que que eles vão aprontar para esse primeiro round que é importantíssimo é isso aí uma smoke duas bugs aí para a equipe da t-show estourar em algum lugar enquanto aqui a gente vai ver o avanço no fundo feito pelo mouth né off vai chegando enquanto aqui os jogadores vão preparando a entrada vai dar de cara com dois jogadores já foi o primeiro ao chão o spray man consegue a primeira eliminação mas acaba eliminado logo em sequência hein acaba caindo aqui os dois jogadores que tentavam segurar o ímpeto no fundo aqui por parte da t-show sai na vantagem agora rola aquela decoy na verdade eu pensei que era uma smoke ainda o F11 acabou perdendo a sua smoke e as bugs né agora assim a bug foi recuperada agora o no real vai ter um confronto os pai de um leve o de mas enquanto vai cair na casa da equipe da pechoquina sobrando apenas agora o lebron vulgo PLX para tentar reverter mas já vê aqui no Chase a galera da t-show e vai fechar o round de pistol 1 a 0 t-show vence o pistol Gilzão é apesar do F11 ter perdido seus recursos eles conseguiram né ainda aproveitar a flash que o F11 dropou para fazer um pouco de composta assim uma ajudinha a mais na entrada do bombe né conseguiram pegar os skills muito rápido vini jogou muito bem né começou o jogo já com com dois que os muito importantes no pistão e já facilita muito a vida da sua equipe né 1 a 0 no placar o prejoquino vem com uma scout agora no spy demo né vamos ver como vai funcionar a scout muito útil quando você perde o pistão né acho que é uma arma que você pode reverter aí a situação não principalmente essas longas distâncias oferece um corredor muito longo aqui pelo menos a parte do fundo enquanto aqui já vai dando aquele strafe aéreo jogador da t-show aí no tipriando momentaneamente o tiro do spy demo enquanto vem a ligação que vai ter um confronto o zan leva o primeiro mas fica bem lesionado já vai dando pista enquanto vem aqui na caça o F11 para buscar o segundo jogador sem chance ali mas já deu pista também saindo aí na vantagem da equipe da t-show que tem a vantagem normalmente tem uma caixa jogando sério ali o guerre com uma K47 já né Geo é um complete de luxo né ele já valoriza muito o jogo e é importante que eles tenham pelo menos dois ifres né o Dimas também já tá com uma galil e o guerre vai vai marcando aí aproveitando sua K esperando seus companheiros chegarem mais perto baixando o PLX ali por cima da caixa consegue a eliminação o guerre enquanto o réu aqui deu a cara encontrou o F11, F11 vem na caça mas a PZ50 não é tão efetiva enquanto o spy demo pescou, olha o zan aparece aqui o Malfe conseguindo a eliminação em cima da F11 e deixando o cenário de 32 mas já levou muito dano e o vire vem pelas costas é agora a hora da maldade hein ah não ele virou de frente e volta para o t-show 2 a 0 né poderia ter uma maldade que também nesse início de jogo é importante né ter essa maldade porque gera recursos né um que o de faca da 1500 dólares aí ajuda muito na compra e no desenvolvimento também da equipe no decorrer dos rounds né é um round bem tranquilo até para ter show o guerre conseguiu fazer uma boa entrada ali pela parte pela região do sapão e já pegou um kill de abertura e facilitou muito a entrada da sua equipe agora vão os três rifles aí e o vini né e o F11 principalmente F11 que é importante fazer recurso com a submetralhadora essa MAC 10 aí também tem uma importante né uma importante missão eu sempre falo assim essas submetralhadoras é exatamente você detectar se não tem aí alguns pontos stacks e um ponto do mapa né eu acho muito importante isso já que é uma arma aqui que pode não fazer tanta diferença mesmo se perder né eu acho que não faz diferença alguma enquanto que aqui de AK conseguiu três eliminações mas acabou eliminado ali perderam AK 47 mas eu creio que a galera da tá deixou vai buscar com certeza o réu apenas com uma p2000 e o que já foi né foi o sonho também só 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 uma coisa que é o vini nesse caso ele comprou a mac 10 para fazer recurso certo e sabendo tem informação de onde estava o jogador que no caso real com essa p2000 mesmo que ele tivesse pego a cada lado do guiri a vantagem ainda era do do vini né já que ele poderia tirar andando e o fato do real tá sem o colete os tiros de AK é um subir todos né ele acabou recuando né abriu mão dos 600 dólares mas ainda assim sua equipe vem com todos os fuzis e todas as bombas que querem para jogar agora sim começa o jogo para o equipe da Operation Kino né o Operation Kino aqui que nesse round vai conseguir fazer o seu primeiro armado porém aí alguns jogadores ainda com é com apenas metralhadores não tem uma WP ali nas mãos do Spydemon por exemplo que poderia fazer muita diferença né o Gil exatamente né é importante você ter pelo menos um uma WP aí nesse início de round no início de jogo para conseguir captar melhor os kills de abertura né vamos ver aqui os jogadores da equipe da Tchow vem trabalhando aqui viu tanto pela ligação tem mais recuado ali o que rir pegando a posição do sapão vago vida né eu vou apresentar aqui o vida para vocês olha aqui o vida Bernardo Moura prazer e fica muito bravo quando eu faço o jogo segue um minuto passado já de round e a galera da Tchow vem evoluindo aqui no mapa em direção aqui o banheiro né o mouth marca aqui na parte de fora porém pelo fundo ali a marcação é um pouco mais branda o Sprayman pega ali apenas do Swatch fazendo aqueles famosos pulinhos para detectar o jogador e agora sim os jogadores começam a perceber que lá pelo bombosagem da B tá bem tranquilo hein vamos dar uma olhada nessa entrada aqui o Sprayman já tá bem próximo ali do Vini agora vai rolando a entrada já avistou o primeiro Zan já vai dando a cara enquanto o Malfe levou o primeiro Zan traz de volta mas fica bem lesionado ali o Zan hein o Malfe ainda tem a posição e consegue a alimentação enquanto o Vini derruba o PLX sobrando apenas dois jogadores que tão prensado hein tão prensado vai ficar difícil teve que buscar o de trás ali o Dimas acabou eliminado pelo Malfe belo trabalho do Malfe com três eliminações e o Vini agora vai ter que salvar essa arma se quiser mas não teve como o Malfe consegue a eliminação 4K para ele ponto para o Peixão Kino 3 a 1 Exato 4K para ele recuperou a WP para jogar para o seu parceiro né muito importante e que round do Malfe né se movimentando muito bem buscando os kills com os piques certos né tendo boa leitura do que os oponentes estavam fazendo e também usando bem sua leitura de a sua audição né já que ele tá ouvindo a movimentação e abrindo com confiança para matar os adversários muito bem jogado pelo Malfe nesse round primeiro ponto da Preixão Kino e a Teixou já não vem mais com a WP Teixou com sem a WP na verdade no caso né e um avanço aqui no esgoto ali dois jogadores fizeram aqui o avanço vão tendo domínio temporário ali daquela região que é sempre muito disputada né Teixou nesse round tem poucos outros utilitários para trabalhar aí quem sabe né mas esse mapa aqui duas smoke três e você consegue fazer entrada não necessita de tanto molotovs bugs né essas coisas né então vai ficando aí ainda indefinido esse round né Exato para mim a overpass em quesito de entradas tem o mesmo padrão que por exemplo a cache né que você faz uma smoke para tapar uma região e a outra você consegue anular na mira né que são a posição a vantagem normalmente de quem tá entrando não é realmente uma smoke uma flash eu acho que é mais do que necessário já para fazer uma entrada na overpass é para quem não conhece aí quem tá comentando quem vos fala aqui é o Gil que é o coach aí daí ele tem Zé né é e quem vos fala também aqui é o cap não sou vida gás tem uma grande diferença entre o vida aí eu não tô falando de diferença de tamanho mas sim assim na voz né esse o tamanho tá parecido tá o tamanho tá parecido tô chegando e olha aqui a entrada já eliminou o primeiro isso que era os primeiros que tava ali pelo caminhão enquanto vem rolando também a entrada aqui no bom site da B segurou o primeiro enquanto aqui vai cair na na casa da t-show que se parou em dois blocos e vai voltando ali a f11 mas já foi ali alvejado pelo spydemon que fecha a contagem e o ponto para o perichon quino deixou assim não a tonal f11 também teve uma uma decisão um pouco estranha né não soube nem se ia nem se ficava não abriu para vingar seu parceiro preferiu pegar smoke na mão e o fake já tinha funcionado né mas acabou derrubando um jogador no bom site da então era muito importante que os três jogadores o guerril f11 o outro se não me engano no zan abrissem com todos os germans na mão né para dar aquele minhas posições pegassem o jogador rotacionando foi um pouco de erro aí também de ensaio né mas ainda assim conseguiram causar um certo prejuízo 2 a 3 a 2 agora com o preço aqui no muito melhor armado eu acho assim a t-show pelo menos esse round aqui eles vão ter uma tendência em andar mais em grupos e uma agressividade maior de pistola né mas já para o próximo armado tem que começar a fazer algum tentar fazer alguma coisa coisa mais em conjunto sinto ela muito distante um jogador do outro enquanto aqui vai segurando vai cair na casa da equipe tá deixando mais esse round já seria difícil apenas o que ele consigo coletar ali uma wp dropada ali pelo jogador da o peixe o que nesse round aqui vai se concretizando para a equipe da opk vamos ver aqui se o guerril consegue causar mais um dano c4 ficou lá pelo meio do bom e agora vai passar ali por dentro o espadão espadão vai se acercar aqui já fica cercado o guerrizão mas tem um minuto de round ainda né vamos ver aqui o que o guerril ainda arruma mas sem colete sem bomba sem c4 também e agora sem vida 3 a 3 partida empatada aqui opa travou aí travou aí travou aqui falei realmente partida empatada e só que foi um round que saiu um pouco caro né para a equipe do brinchoquino perderam duas armas você repara que o econômico possibilita mais um armário caso perco esse mas já não vai ser aquele armado completo né já vão ter que abrir mão de AWP para jogar todo mundo armado mas ainda assim um um bem jogado pelo brinchoquino né com firme terceiro ponto e agora vem agressivando de novo a região de jogo aí aqui uma ligação tá tá rolando a trocação o spray vem busca a eliminação em cima do zan mas foi derrubado pelo f11 troca de um para um sempre favorável aí para os trs hein rolou aqui essa bela bug já finalizou o primeiro vídeo e cai também aqui o plx e vai ajudando esse round para o pk e dentro aqui do bomb site tem apenas os pai demo que já vai aqui ficando bem no zonado foi eliminado pelo guerril e tudo nas mãos do mouth que vai ser difícil para ele hein 4x1 já tem aqui uma bug já vem aqui aqui na caça e pelo trabalho da tijão esse round 4x3 trabalhou em grupo deu certo né exato tem um erro grave da equipe do perichonquino né eles um quando você vai agressivar o esgoto com uma smoke ali na boca do canudo da bifurcação é interessante pelo menos um dos dois jogadores que estão naquela posição fique de costa né porque é muito mais muito comum o domínio do esgoto com uma flash né e segue quase todas as posições dentro da região ali então eles vacilaram muito jogadores ficaram de frente foram facilmente anulados e acabaram custando o round por causa do perdido domínio dessa posição e olha só esse round aqui perdendo a equipe dá o peixe ao queira apenas pistolinhas mas já vai dando estrago já caíram dois jogadores da equipe da t show porém aí já vai rolando aí o comeback por parte da da equipe da t show 2x2 aqui se comportando a c4 anteio no confronto com dois jogadores agora vai aparecer pelo tamanho do espremei que lance de 5x7 e o ponto para o pk muito improvável no começo mas o empate do jogo eu acho que o espremei se assustou um pouquinho com o que ele viu ele achou que só tinha um jogador acabou pegando os dois e ainda assim se saiu muito bem com o 5x7 né bem jogado pelo time do pk todo mundo dando a cara no tempo certo e vingando né o parceiro no tempo certo né quando o parceiro morrer já tinha outro no crossfire pronto para retornar o freg e facilitou a vida 4x4 um jogo muito pegado e a equipe da t show vem muito forçado muito aí tem uma desert eagle nas mãos já não tem mais eu falava desert eagle nas mãos do vini já acabou aí no pezinho maroto plx levou dois né vamos ver aqui tem o espremei avançado vem aqui na caça e elimina o espremei consegue eliminação tem aí agora uma arma melhor né do que a sua ump que ele portava inicialmente mas um cenário de 3x4 vamos ver se a t show começa a se unir tá muito separado dos jogadores da equipe da t show vai dando a cara aqui pelo fundo moff já se movimenta vem tentando caçar usa vai ser a primeira vítima aqui do alp ou a da wp como falaram no chat tanto faz né da equipe da opk sobrando apenas dois jogadores vivos agora com um minuto restante eu vejo um pouquinho a t show aí tentando resolver nos primeiros segundos de round né hoje talvez aí trabalhar trabalho hold um pouquinho já que a opk tá fazendo esses avanços se não previne depois começa o domínio de mapa pode ser uma solução para equipe da t show né exato e sabendo que você tem um uma facilidade para entrar nos bombas com um smoke por exemplo você não precisa de tantos recursos eles deveriam fazer você ter gastado mais recursos né olha a entrada aqui olha a entrada aqui já tá na boca do gol aqui o guerril já vem avançando junto do f11 agora se já avistou não consegue eliminar o spydemon o f11 o f11 tá olhando o plano errado mas aqui vai aparecer o spydemon e vai ser eliminado que fase da f11 5 a 4 o pk passa a frente exato foi uma movimentação um pouco estranha né o jogador dando as costas para vamos dizer assim quando você tá virando as costas para um lugar tem que ter um parceiro nas suas costas né e não mirando as suas costas na sua frente é meio estranho ficou meio confuso a entrada deles dificultou obviamente ganha esse esse round e a operation quem não faz o dever de casa né ganha um saldo da vantagem foi novamente a equipe da t show no eco e vamos que vamos esse round aqui a equipe da t show vai ter uma dificuldade a mais sem colete apenas pistolinhas para alguns jogadores o moff já atinge na perna ali o zan e vem rolando aqui a entrada hein o sprayman não consegue acertar o spray logo de começo mas acaba eliminado levou o f11 de cair e vai aparecendo aqui o segundo moff e agora pegou o vini no pulo do gato chegando aqui o spydemon vai deixando aquela h e para cima do divas mas aparece o guerril já foi eliminado pela spray do spydemon sobrando apenas o zan que vai ser eliminado também o ponto para o pk mas um bom round para a t show tirando três armas aí jo exato novamente o eco da t show sendo muito bom encurtando a distância muito rápido né se movimentando pulando é não facilita o o primeiro tiro da dos jogadores do pk para que eles consigam o que o mais rápido e eles ganham domínio de mapa muito bom né o lado bom é para o pk que eles não deixaram a equipe tr plantar né então eles não vem com todos os recursos não tem a wp na f1 e a t show aqui com dois complites pode aí né em questão de team play aquela complicada né vamos dar uma olhada aqui nessa entrada jogadores vão aqui avançando o spydemon segura apenas o primeiro já levou de volta enquanto aqui o divas busca a cabeça do réu e vai ficando agora na vantagem essa h e aí caiu no pé do plg mas chegou espremear aqui pelo cimento conseguiu a dimensão em cima do guerril deu a volta vai contra o f11 mas o f11 vence a trocação e tudo nas mãos agora do mouth mal vai ter a missão difícil contra três jogadores porém ali se coletar um rifle vai ter chance sim mas a liga da p vai tentando buscar o primeiro tenta aí se movimentar tenta achar um rifle é um rifle atrás aí vamos ver mal tem que se decidir logo que vai fazer aí o mouth esperando aqui na parte do sem saída enquanto três jogadores aí já tomam posição já deu a volta f11 vai lá para o outro lado esperando tirar essa wp que o mouth talvez gostaria de guardar né mas aí eu acho que o round já vai se encaminhando para a equipe da t show encostando no placar vai encontrando agora o vini conseguiu a dimensão agora sim o f11 vai apertar o passo e vai tentar caçar esse último jogador vamos ver aqui o f11 vamos ver se vai chegar aqui o famoso spawn do nordeste vamos ver não vai conseguir chegar errou de lugar para procurar e o ponto para a t show vocês assim que encosta no placar a equipe da t show exato né tá sendo uma troca intensa de round né no caso a até show ganhou os três primeiros a pereira choqueno devolveu os três aí depois deixou ganhou e a pereira choqueno deu mais três e agora perde de novo né tá um jogo muito parelho muito tranquilo e o mouth graças ao conseguiu guardar né o save da sua wp conseguiu dropar os parceiros eles fazem um forçado com muitas bombas muito fácil é muito favorável para eles chegarem ao sétimo ponto agora vamos ver se vai dessa lógica né no armamento aí tem mas aí as duas equipes armadas enquanto aqui os jogadores da equipe da t show vem fazendo o domínio da ligação plus ainda a parte do esgoto para tentar alguma coisa enquanto aqui para uma mensagem da onde a câmera está mostrando está bem suave ali né vamos ver parece que vai ser para cá mesmo já tem aqui usando a a boca do gol no cimento já vai deixando aquela moto para trás do barril ou o box como vocês quiserem enquanto aqui o réu vai ouvindo tudo isso aí vai esperando aqui enquanto jogadores aqui vão fazer aproximação vai aparecer os pai de um deu a pinada de inicial mas aqui consegue alimentação mas o vini traz de volta caiu réu também e agora os primeiros vai ao chão enquanto isso já levou um ali o pnx soprando agora dois jogadores de cada lado porém ali o vinil guerre bem lesionado mal vem chegando agora e ele é o jogador de wp vamos ver aqui vocês vão tentar fazer esse retake ou vai guardar mas a galera da t show saiu do bombe saiu do bombe opta por não dar combate e agora vai chegando mas está perdendo um precioso tempo vai te dando os varados vai acertando ele lá vamos ouvir no varadinho br o guerril e o f11 para fechar conta e empate da t show 6 a 6 tudo igual é a leitura da t show da da operation que não foi muito boa né já tinham quatro jogadores no site da b quando a entrada do show aconteceu só que os recursos da t show foram bem usados né usaram as flechas para anular os jogadores e smokes para trabalhar para taparem as principais as principais posições de defesa da equipe ct e facilitou muito entrar né e depois os kills por mais que eu os jogadores da da t show tivesse aliás eles conseguiram trazer para um 3x2 né então facilitou muito a vida deles o guerreiro conseguiu acertar o varado facilitou muito o retake né o after plant e aí 6 a 6 jogo bom passa rápido 13ª ronda como diriam lá em portugal me pediram para eu usar essa essa piada até 2018 não eu vou trocar a piada mas vamos dar uma olhada aqui como é que se sai a galera da o peixe aqui no que tenta o domínio aqui da ligação com dois jogadores um pouquinho travado para mim aqui será que é o mal que está travado ou sou eu que sou travado é o mesmo ele tá um pouco lugar vamos dar uma olhadinha aqui no ping do mouth é o mal que tá com 129 bom se fosse para lagar seria esses rounds ideais aqui econômicos enquanto a galera da o peixe aqui não vai fazer no contorno aqui no mapa inteiro vem chegando pelas costas já o mapa dá aquela apertada enquanto aqui os pai demos já ouviu já tem aqui a visão também é da de uma molotov que tiraria de poção agora sim pode aparecer o vinho aparece de lado mas não consegue levar ninguém enquanto real aqui vai segurando apenas o vinho vai aparecer um segundo jogador agora sim momento real vem chegando aqui no apoio levou aí do zan e vai sobrevivendo até agora aí vem chegando o guerril aqui pra batalha também quanto a defesa já tá bem lesionado 30 segundos e essa h e no pé do real sobrando agora só o pelix que vai dar uma cara no caminhão e vai ser eliminado pelo guerril ponto proteção passa na frente novamente 7 a 6 e agora deixou voltar tá se favorecendo né nos aulas melhor amados foi a equipe dando o preço aqui no eco ganha o eco né então então estamos postando bem agora eles estão começando a fazer que são um pouco mais lentes que a gente tinha dito né usando melhor dos recursos deixando que o ct gaste o tempo buscando informação e estão punindo né como você falou eles estão com dois completos então eles não tem muita execução muita padrão que eles possam ensaiado né então eu tô fazendo mais o básico do rôde ea parte mais difícil é mesmo se tem que vai para cima do pai de um caiu também o pnx e agora a galera vai explorando aqui por um site também já dizimando a equipe da opk sobrar perto do mouth que ainda consegue missa em cima do dia mas mas ficou difícil ficou difícil azedou a maionese o mouth vai correr para as colinas como diz o vida para tentar salvar essa wp né e aí seria interessante nesse momento ele tentar tirar o máximo possível de armas né porque é tudo bem que os tr estão com o dinheiro vão ter pelo menos o guerril vai ter quase 10k mas os outros estão meio lenhados de dinheiro né então vai ter que rolar muito drop vai limitar um pouco os recursos trs e bom se ele conseguir guardar também já é uma vantagem né então não tem muito que fazer nesse momento é mas em um instante a equipe da t show aí fez um belo trabalho para a abertura ali na parte do esgoto né pegou ali o pezinho totalmente cego né enquanto aqui o malfia acaba perdendo a sua wp e o ponto pra t show 8 a 6 garante a vantagem simbólica é a vitória simbólica nesse ralph né já garante a vitória desse ralph sai na frente com oito pontos e realmente como você disse a t show conseguiu entrar no bomb com muita facilidade né pegaram os kills garantindo da mira depois o vini saiu da smoke e do cimento abrindo mais ainda a vantagem né deixando o mouth praticamente sozinho ali com aquela wp né quatro mps de um scout que é outra diz aí o spider um pra cima do f11 hein pra que uma wp se você tem uma scout né gil é se você souber usar a escala faz muita diferença ai que bala que bala pra cima do f11 senta e f11 vamos ver aqui quatro jogadores vivos por parte da equipe da t show eliminação inicial aí não avança ali na fonte por parte do a wp barra scout da opk enquanto aqui o vini vai sendo eliminado pelo superman superman se movimenta muito bem vai aparecer mas também acaba caindo por superman pelo trabalho ali do jogador que marcava de ump a entrada do sapão aí o velho que fez a pesca aqui em cima do réu e bela bola em cima do plx deixando agora no 2x2 tudo igual o mouth vai se aproveitar de ser smoke vai tentar fazer o marote enquanto vem avançando que está mirando ali exatamente onde apareceu o spider um mas tirou a mira por um segundo enquanto o mouth aparece por cima levou o primeiro e vai ser santo inchado agora o zan mas o zan vence a trocação ponto proteção e 9x6 é a equipe do pk por um momento parecia que estava na vantagem do round né eles vacilaram muito pro guiri aparecendo de um em um sabendo que o jogador está de wp e o guiri também né puniu os avanços né a gente usando também fechou muito bem o round aí fazendo um spray transfer né como a gente chama no no css a transferência de tiro aí o seu recoil e garante um novo ponto né foi um um pouco de surpresa ali porque eu não vi quem era hoje foi sprayman pegou ele de lado né ele tinha tudo para confirmar o sétimo ponto da sua equipe deixa a texou em vantagem ao pk precisa ganhar o pistol de qualquer jeito para voltar para o jogo se a texou ganhar o pistol está muito favorável é e agora deu aquela famosa invertida era tudo tudo para o pk fechar aí na vantagem mínima né mas aí se mapa aí você acha que é um ct ou tr e juzão e na minha opinião que esse mapa é muito mais muito ct né 9 a 6 para mim o resultado pavoroso né para o operation quino por roroso né roroso né para o pk né eu também acho cara eu acho que se fosse o contrário seria um resultado mais previsível né acho que 9 a 6 por você levando aí ct seria um resultado normal mas aí por parte aí pelo menos ao pk ficou um pouquinho devendo aí né mas isso tudo se deve aí né gil ao domínio financeiro que a equipe da texou conseguiu fazer em cima do pk eu acho que grande parte dos randes a gente viu pelo menos ao peixe o quino em 44 oportunidades jogando de eco né e é realmente o que eu tinha dito no a metade desse alf é que a troca de ralph estava muito intensa né e todo mundo sabe que a troca de ralph a troca de ralph no durante a partida desfavorece a equipe ct né porque o custo deles para comprar é muito mais alto é quando você ganha ralph você ganha 3 250 só a tempo é 3 e 100 né então você já vê que para você ter um colete alguma coisa já precisa ganhar round precisa buscar kills isso acaba favorecendo mais a equipe tr no decorrer do jogo né e a texou também que como a gente falou sobre aproveitar bem as brechas da o pk né não tá com com seu time completo com as padrões completas as execuções mas tudo bem a gente espera o avanço deles e o pk em vez de entender que eles são complete eles não vão ter tanto team play tava tentando aparecer na mira e resolver muito sozinho né esse heroísmo dentro de um de um jogo assim de nível de liga profissional você é punido muito fácil né até as equipes que acabam de subir da liga principal para liga profissional acabam por ir nesse estilo de jogo agressivo e foi o que aconteceu com a equipe do pk né foram punidos é saem com uma desvantagem muito grande dessa primeira metade e agora a gente vê como a texou vai se portar de ct com dois completos né ao mesmo tempo que de terra é um pouco mais fácil você desenvolver um round gênico sendo que você pode jogar dentro de uma padrão de ct você precisa de um pouco mais simples aí vem aquele velho aquela velha ideia né vamos fazer o padrãozinho né porque você sabe que esses jogadores jogam a rodo né então é a equipe da da texou se fizer aquele padrãozinho terá chances ou não or not aí fica a dúvida né mas falando sinceramente que os jogadores que estão completando para texou não são nenhum jogador não são jogadores inexperientes né são jogadores que sabe exportar dentro do mapa o guerril que o diga também né que tava o guerril de onde você jogou também muita liga pro né então os jogadores rodados jogadores rodados enquanto a gente vai esperando aqui o jogador usar na verdade né é voltar e voltar ao jogo né parece que foi dar um rr no pc e vai atrasando porque o reinício né vou dar uma olhada aqui como é que tá os o grupo esse grupo 3 né a gente dá uma comentada aqui para ver como é que vai desenrolar hoje acaba aqui pelo menos esse grupo tem que acabar né hoje é o último dia o grupo 3 aqui ao peixe o que não jogou uma vez e venceu essa é uma partida tá com uma vitória e a equipe da cabum ilha da macacada tá com dois jogos uma vitória uma derrota e a equipe que apenas perdeu essa equipe argentina antiga furios game é que tá com o nome aqui agora de wild e netters nossa senhora hein vai ser uma dor de cabeça na raiz hein a gente vai ter a gente vai ter os jogos se eu não me engano é o jogo das 22 horas e o jogo da 23 e 30 é para quem aí não tá sabendo da ou dos jogos que vão rolar e tá na descrição aí da live stream né tá aí embaixo aí você clicando em mais aparecem os jogos ao nosso schedule ou calendário aí de transmissão vamos ver se não vai dar aquela atrasada aqui o esse rr o pc dos anjos sempre mais assim de qualquer forma equipe da t-show tem três partidas em sequência o próximo jogo aí é entre a ilha da macacada e a equipe da t-show em sequência vai ter mais o jogo da equipe da t-show contra a equipe da wild e netters barra fiske em seguida o último jogo 23 e 30 wild netters enfrenta o pk que volta aí a jogar então esses jogos aí fazem parte do grupo 3 o único grupo que ainda não terminou suas partidas em no grupo 1 a black dragon ficou com três vitórias e nenhuma derrota em segundo lugar e enquanto a pro gamers em segundo esse era o grupo da demônio que deu w e acabou ficando de fora enquanto o grupo 4 a equipe tá pro game passou em primeiro com três vitórias a equipe da t-1 que tá na na china duas vitórias e uma derrota apenas para pro game então playoff que começa aí né gilzão na semana que vem bem quente né e é vai ser um playoff bem pegado né interessante ver essas equipes jogando porque muitas dessas equipes já estão aí há um bom tempo né então a gente vê algumas surpresas no playoff acontecendo é que piratiã provavelmente vai ter que ter ausentado os playoffs vai tomar o w jogador né infelizmente né mas seria um charme a mais deve a equipe da do cacavel e companhia aí enfrentando enquanto aqui começa já o pistol da segunda metade de mas leva a primeira cabeça que foi o pelix da vítima avança aqui o zan busca mais uma lição e olha o zan mais uma invenção enquanto cai spiremon e vai azedando aqui a maionese para a equipe da pegante já comentar aqui o armamento já vem rolando avanço o mouth vai marotando pode passar agora de mas deu de cara com ele acaba levando aí o hs quanto já tem a marcação também da f11 aqui por parte da ligação enquanto o mal que agora vem avançando tenta ir e consegue mais melhor são vai ser um flanqueado vai tomando vai resistir o mal que mais acaba eliminado pelo guerre ponto proteção vence o pistol da segunda metade ele pega a usp de f11 vai para a esquerda da ligação ele já tinha alguma chance de ganhar um round já tinha separado todos os jogadores de certeza ele é interessante boa equipe da tem show aí agressivando né já já no pistol limitando o espaço do pk e não tem coisa para se estudar nesse tipo de round não né sofre com avanços é isso é e aí deu certo né quando dá errado a gente pode lamentar muito enquanto tem aqui ouvir fazendo pulir vai deixar nossa h e pra cima do spydemon mas não pegou tão e cheio assim no spydemon hein eu tô vendo ainda fazendo a marcação vai rolando aquela smoke para retardar aí o avanço da equipe da o peixe aqui no que vai se aglomerando para fazer entrada no bomb site da b apenas o lebron james barra plx marco aqui as costas que vai conseguir a iluminação em cima do zan acabou eliminado aí no comecinho de round agora 5x4 aí vamos ver como é que vai trabalhar o pk tá esperando trabalhando no erro da equipe da tem show já aconteceu a primeira eliminação gizão aí foi um pouco de ansiedade do zan já tinha uma informação de alistar vale a entrada vale a entrada vai segurando muito bem o vini já com 3 eliminações com uma fama né deixando ali o mouth com 3 de hp eu tenho o plx muito lesionado enquanto vem caçando aqui o plx e pode ser alvejado de lado hein vamos ver aqui tem o guerril já deixando a molotov já caiu ali pros tiros do f11 o plx e o guerril fecha a volta para te show 11 a 6 no placar eu falei foi um pouco de ansiedade do zan na ligação entregou o first kill mas o time resolveu né na entrada também o apesar da equipe da te show ter perdido dois jogadores de cara aí conseguiram sair muito bem eu vim apesar de um de vida ele levou dois jogadores né com a sua fama aí facilita a vida dos seus parceiros né agora a gente vê que f11 vem só de tecna e já pensando na wp no próximo round levando muito a sério vamos ver aqui como é que se ele sai agora nesse onde apenas pistolinhas por pai da equipe da opk e já vem rolando aqui o avanço do que já vai cair no todo mundo da opk e vai se eliminar do spydemon também a única vítima foi o vini mas ponto sólido aí para a equipe da te show 12 a 6 dobra o placar da opk e vai aí já ficando perto em como eu tinha dito se a te show ganhasse o pistol facilitaria muito mais muito a vida deles né eu fui é o que acontece né então eles ganharam o pisco firma os anti-exos distancia muito no placar e gilzão a equipe da te show venceu os dois pistols isso aí dá uma margem de três rounds de cada lado né se colocar isso aí praticamente a vantagem no jogo é isso aí né exato é muito importante é o dobro né do da a pontuação que eles estão no momento e você percebe que o tamanho da diferença faz um pistol certeza e os dois pistols aí indo para te show 12 a 6 no placar a equipe da opk aí talvez aí se tivesse levado uma melhor sorte nos pistols talvez teria aí um score mais próximo a equipe da te show até a história do game também poderia ter sido diferente né primeiro armado da equipe da te show nesse round a wp nas mãos do f11 ouvirem apenas com uma fama esse armamento aí esse esse hold aí que a equipe da opk vai fazendo vai queimando também as smokes ou utilitários da equipe da te show ao mínimo de mas deu a cara não e acabou eliminado ali o dimas é o primeiro aí ao chão perdendo sua vida nessa e round né Gil é a falta de paciência da te show né então sabe que os jogadores estão ali estão tentando buscar o x1 sem saber se tem só um mesmo é por aí nossa vem aqui o spydemo acaba eliminado pini traz a missão real traz de volta imediatamente com ele se movimenta muito bem consegue eliminação em cima do superman o maroto aqui na smoke mas o que acabou mas pelix não tava atento fez a missão conseguiu trazer de volta o real agora vai jogar um x2 tem o f11 jogador tá ali por baixo agora vai abrir a mira vai abrindo lentamente enquanto jogador vai passando não consegue fechar ali no tiro de alpe esse round enquanto o zan vai partir pra cima hein prendeu agora enquanto isso o zan vai se aproximando o real não consegue reagir e o ponto pra te show 13 a 6 do placar agora vem aquilo que eu falei da ansiedade né o guerril não teve nenhuma né jogou muito certo pegou os kills tirou a cara teve paciência para para rodar né dificulta um pouco a vida do operation kino já que você não sabe para onde ele vai né as smokes foram a favor do guerril se movimentou muito bem teve uma movimentação excelente né e facilita a vida do seu time no back também né apesar da fiança ter raro tiro já coloca uma incógnita ali na de onde vai vir o vini para que que garantiu o round né aí obrigado a todos vocês estão acompanhando aí a primeira apenas a primeira partida de quatro hoje então e que até o final aí vai ter muito csgo a volta aí das minhas narrações aqui na gamers club esse ano né tava aí de férias mais curtindo aquela praia zinha né é aquela breja eu vou ter uns sete quilos mais gordo do que eu saí aí é isso tanto faz né pra galera vou pegar pediu pausa agora é hora de colocar a cabeça no lugar né perdeu a primeira armada já tá próximo 13 a 6 3k para a maioria dos jogadores força não força aquele dilema né gel exato agora aquela hora dele saber né vamos fazer o pistolete para para ter tudo no próximo vamos fazer só um eco para ter dois armados pela frente depende né mas quando um pouco arriscada eles também tem que discutir estratégias para saber quais são as coisas mais fortes que eles tem é um momento que eles não podem errar né já que eles têm que encostar no placar pelo menos para colocar um pouco de toque entre aspas na equipe da t-show né mas eu acho também difícil né que da t-show tem tudo tem recursos tem dinheiro para fazer pelo menos mais um armado pela frente ainda então vai complicar um pouco pensamento do pk esse é o momento que eles não podem errar e eles resolvem forçar tudo que vai deixar aí para tentar resolver se nesse round né lembrando agora que a tendência da opk se perder esse round é forçar até o final mas aí a gente vai ver sempre tecnais no máximo aí uma submetralhadora ou uma galil é complicada a vida da opk pelo menos aí nessa partida né e aí eu tô achando que o sprayman ou ele entendeu errado a caldo capitão ou ele vem com o único rifle para tentar definir o round é mais por uma meia compra e dois jogadores a zerando a grana também não faz muito sentido né vamos ver aqui o spider tentando a passagem foi eliminado enquanto vem aqui rolando avanços ao pk enquanto o malphe ainda tá vivo vindo e se movimenta muito bem ainda vai acabando as balas do seu m4 saca o usb e elimina o primeiro enquanto agora se movimenta na faca vem aqui mas não acabou eliminado perde sua vida 2x2 hein minuto e 20 restante enquanto o hell tá marcando a parte das costas o malphe já tá ali pelo cimento enquanto f11 a porque por cima pensei que eu estava bugado de novo em outra parte do mapa não é isso que tá acontecendo tá fazendo a marcação uma pega aqui por baixo tempo vai se passando mas tem ainda tempo de round aí e se vai ter a leitura correta jogadores da equipe da texota aparentemente ali pelo zan não tem visão de nenhum tr e também a f11 ainda não tem a sua função revelada né vou ver agora o malphe avançando malphe aqui pode ser muito importante aqui para tentar segurar o jogador enquanto aqui já rolou uma molotov e eu vi ele falou eu ritei uns três mais uma vez eu acho que eu não sei tinha isso aí vamos ver aqui eu tentei o f11 uma posição muito difícil mas ouvir o scope em ouvir a scope aqui o malphe vai partir para cima acelera o passo levou o f11 acaba caindo um dos jogadores que faziam defesa aqui deixou sobrando apenas agora o zan mas o zan que pode pegar plantando é o que acontece consegue ele mas o malphe garante o round para a equipe da opk tá ponto para o pk ainda não ainda não é mas eu tinha dito que experimenta vez tivesse entendido errado mas foi a galil dele que garantiu o round né o time já garantiu o round com a galil foi dropada para o malte aí na nessa troca de fregues intensa no site da b foi um round um pouco confuso né a equipe do operation key não tentou agir muito rápido foi jogando x1 quase todos os confrontos que tiveram e acabou dando certo né trouxeram para o 2x2 encurtaram as distâncias tiveram paciência e usaram um tempo a seu favor vamos ver aqui o avanço do guerril enquanto que vai respondendo aqui a altura o spydemon já foi eliminado pelo divas ficou um pouco afoito ali o spydemon acaba eliminado agora o sprayman enquanto que volta aqui com sua mp9 ou mpfer como vocês quiserem soprando apenas dois jogadores a equipe da opk em um instante foi dizimado ali pelo sapão né o gil mas foi um pouco de fobia deles aí né olha o real já sendo cricado foi baitado bom vamos ver aqui tem o dimas bem próximo aqui agora vai abrindo vai encontrando dimas consegue eliminação deu ainda um dano ainda no no guerril que tava ali na parte do biden enquanto o maf agora vai procurando chega usando apoio também mas acaba perdendo o confronto mas tem mais jogador ali por baixo tenta atingir com 12 de de hp o maf agora se movimenta vai encontrando o guerre de lado e consegue trazer ainda o round pra si em fim sobrando apenas 50 segundos deu toque na c4 aí o réu mas o f11 está bem longe né vai plantando ali os dois jogadores bem lesionados por parte da equipe da opk em chocinho sobrando apenas o f11 com 74 de hp tem ali o réu que vai marcando a parte do sapão enquanto também o maf bem chegando já aviçou ali meio corpo do réu não consegue atingir enquanto f11 agora vai avançando tenta ali partir uma posição mais segura mais mas não consegue ponto para o pk novamente pelo trabalho desses dois jogadores da opk conseguindo aí reverter o round 13 a 8 no placar exato né o pk de volta para o jogo né por incrível que pareça eles estão saindo bem nessas situações de desvantagem né depois do pause pelo menos põe a equipe da texou num eco né só só vem uma cezenos não apresenta 50 no guerril e mais nada então realmente parece que eles se encontraram no jogo né mas logo mais até show eu não duvidaria que eles peçam pausa para tentar se arrumar né tem que dar aquela acalmada no jogo também a equipe da texou né tava era um round que tava muito favorável para eles né a gente não se pensar ali no 4x2 não pode perder né só que foi um pouco de fobia vamos ver que essa troca o zan foi eliminado com até f11 de usp consegue a eliminação em cima do plx volta ali o f11 vai tentando ainda manter a sua vida mas a situação complicada nesse round apenas é pistolinhas default para a galera da texou esse round vai ser complicado realmente dois jogadores pelo fundo onde pode dar confronto e o réu que leva melhor em cima da f11 mas não tinha muito o que fazer tem mais jogador que vai aparecer que era o guerrigo que acaba eliminado também já caiu o divas e tudo nas mãos do filme para fazer alguma coisa com uma usp contra quatro jogadores oh que bala para cima dos primeiros perdeu aí a sua arma hein vamos ver aqui ó vai aparecer o réu mas aí o colete fez a diferença o réu vence o confronto e o ponto para o pk 13 a 9 no placar reage a equipe dá o pk em exato e bem ressaltado né o colete fez toda a diferença né o vini pegou a posição muito surpreendente de usp né conseguiu atingir duas balas muito rápidas acertando dois hs em sequência e facilita né a vida da equipe da texou principalmente porque não deixa a economia de operation que não se estabelecer apesar da equipe também não tem nenhum recurso esse é um round que vai definir pelo menos os dois próximos vamos ver o que a equipe da opk vai encontrar ele avança pelo fundo ali fica cego o réu enquanto agora vai ter a trocação o divas leva a melhor mas o malf traz de volta primeiro confronto ali pelo fundo agressividade da equipe da texou mas ali conseguindo domínio e os jogadores aqui vão tentando forçar outra ponta né força um lado a equipe tr devolve aí tentando uma agressividade no bomb site da b tem três jogadores já bem avançada apenas marca solo o vini lá no bomb site da b né mas tá bem encarado aqui com as costas o malf o malte como vocês quiserem e 3 a 9 no placar tudo igual o minuto restante de ralda mas eu acho que o malf tá tá encarando com as costas é o certo eles perdendo um jogador na região do parquinho não tem nenhuma informação daquela região mais vamos ver aqui como é que rola esse avanço o vini acabou sendo esmolcado pela galera da opk que vai rolando avanço o vini tá aqui por cima enquanto vai passando ali os jogadores você vê aqui nessa câmera de hack que nós proporcionamos pra você enquanto já foi eliminado e o vini vai fazendo todo o trabalho aqui por cima em conseguiu três eliminações traz um round e um malf e enfim derruba o jogador que fez todo o estrago deixando ali uma gaia pra cima vai buscar o que ele está ali no sem saída levou a melhor em cima do guerril e agora no x1 ele contra o zan vai escalando aqui vai fazendo bastante barulho zan já ouviu ele em já ouviu enquanto o malf vai plantando mas aqui vai ficar exposto pro jogador que vai chegar aqui pelas costas qualquer momento vamos ver se o mof tá esperto aqui com a posição do zan o zan que vem aqui abrindo a parte da lixeira o mof bem travado vai voltando aqui pra parte do banheiro e o zan vem na caça dele vai avistar agora ó que timing que timing pro mof se esconder agora vai encontrando mas não teve como talvez o ping dele não ajudou e o ponto pra equipe da t-show eu fiquei um pouco surpreso pelo fato do mof não ter entendido onde estava o zan apesar do zan estar no walk não fez nenhum barulho mas o timing também foi meio engraçado né foi um round um pouco complexo né o malf subiu sozinho trouxe de um 3x1 para um x1 por pouco não ganha e até que enfim eles pedem o pause por causa do lag né antes ele tava com 120 agora já tá chegando a 200 e atrapalha muito né como você falou talvez se ele tivesse com a net boa ele poderia ter alguma chance de ganhar esse x1 mas o zan também confirma né a vantagem dele já sabia onde estava o jogador ele tinha visto pelo que eu tava na tela dele me pareceu ele já tinha informação onde estava o maus ele só não queria fazer barulho para o malf virar e tá mirado nele né 14 a 9 no placar a equipe do t-show volta é a pontuar né e põe a equipe do da opk de novo naquela situação pensativo que a gente pode fazer que dá certo que a gente continua o que tá fazendo tenta mudar que agora ele só tem mais um erro para cometer para entregar o match point vamos ver se a equipe da t-show aí consegue consolidar também o financeiro né lembrando que se perder isso aqui pode ser aí a situação de dois aonde de pistolinhas né eu não vou falar dois aonde econômicos que a tendência é forçar o primeiro né mas pode aí tomar um reset econômico e aí a opk pode encostar de vez no placar aí vamos ver se a opk consegue aí tirar um coelho da cartola bolar alguma tática mira bolante ver o que tava dando certo que tava dando errado mas a equipe da t-show também não não se entrega ela faz avanços pontuais igual esse round passada ali pelo fundo rolou avanços com três jogadores né hoje e vai ficando tudo muito bem embaralhado na cabeça da equipe da opk que não consegue ler a t-show né exato e foi como eu tinha dito você falou que o mouth tava preocupado com as costas mas exatamente por isso né quando tem três jogadores avançando eles conseguem pegar o kill é muito difícil esses jogadores não avançarem né principalmente aqui no brasil jogadores eles gostam de jogar agressivando então é muito natural que que o mal ficasse ligeiro com esse possível avanço que foi o que ele fez né ainda assim a t-show consegue garantir o domínio de posição fez a equipe da opk jogar lento ponto voltou a pontuar e vamos ver aqui vocês vão cair um pouquinho no lugar desejado de uma secou sem a cobertura e acabar eliminado ali pelos pai demo logo de início o mouth aqui vamos dar uma olhada se voltou o ping dele mas tá normal mas tá um um pouco travado enquanto que ele já fez eliminação em cima dos pai não que saiu da smoke e acaba deixando aí tudo igual jogou a vantagem para cima e o spydemon nada bom né olha o mal só situação do menino aí ó vivendo aquele termo que a gente usa não sei se aí do lagu aqui lagu aí lagu aqui lá aqui no lagu lagu só ele coitado ao ver aqui o que ele está marcando enquanto os primeiros que tem uma smoke à frente vai deixando uma banca vai tentando fazer essa entrada cega muito que ele deixa ali os tiros que ele vai responder enquanto são foi eliminado o f1 consegue mas o que ele foi eliminado também acaba caindo também f11 e agora tudo nas mãos do vini que vem pelas costas o lebron deixa aqui lebron barra plex deixa uma smoke pra se proteger e vai conseguir o plant ali pra parte do banco em vamos ver o réu já perde aí no confronto profil e acaba eliminado sobrando agora um 2x1 mas o vini ainda tem chance porque o plex está bem lesionado mas pegando a posição do fundo forma aqui o console com os primeiros vão ver se ele vai conseguir fazer entrada envolveu vini abriu para um lado do lado do ponto vai entrar de costas aqui para o plex e o ponto para o pk tudo que é o peixe um que não queria josão exato e a única chance do vini ganhar esse round seria se um jogador tr matasse o outro nesse crossfire não tinha nenhuma chance de ele ganhar esse round jogadores já sabiam da posição dele já tinham já estavam vindo né já que ele não tinha motivo para colocar walk e facilitou um pouco a vida dos terres né ao pk agora jogou um pouco mais mais correto do que antes né dominou o espaço mais rápido não deu brecha por um avanço da t-show quando teve esse avanço foi punido apesar de spideymon ter largado a vantagem que você tinha agito eles vão conseguir trazer de volta e olha o que riu que fase ali do experimento tava tomando tiro não sabia nem da onde que vinha o tiro né acabou eliminado ali sai na frente a equipe da t-show nesse round que é o primeiro daqueles dois rounds de pistola que eu tinha falado né primeiro round eles forçam em função aí de 1400 de bônus né então aí um colete pistola para galera da t-show quase nada fácil aí mas o andamento está favorável para eles eles continuam bem posicionados e faz a equipe do pk joga muito lento por causa desse primeiro kill primeira eliminação ali o time play da equipe da t-show fez a granada explode a porta e depois aí no pezinho consegue a eliminação em cima do jogador que tá tentando fazer o avanço pela liga né vamos ver o mouth que vai dando uns pulinhos enquanto a galera da opção que não vem chegando em direção ao bomb 7 da b já deu a cara ali eu vi que tava bem próximo acaba levando bastante dano o mouth vai tentando os varazos enquanto vem chegando pelas costas de galera vem em direção usando leve o primeiro mas acaba eliminado pelo plx mas ainda continua em vantagem a equipe da t-show em número de jogadores aperta o passo aqui o plx pode ser surpreendido pela f11 hein mas surpreendido eliminado também deixando uma gaia enquanto tem aqui o réu bem próximo a ele já na escada e vai recaindo também o ponto pra t-show no round pistola de 15 a 10 e o match point ele estava muito favorável ele estava muito bem posicionados tiveram a informação junto com por causa do zan né o avanço do zan ele conseguiu tirar um kill que é muito importante né foi muito importante para a equipe da t-show e depois eles jogaram naquela naquela naquele fundamento básico né do cs que é a tira que eu apareço e quando aparecer você sai e fica um tirampão na cara e tirando na cara facilita a vida do da equipe ct nesse tipo de setup né principalmente jogando de pistolas e agora acontece ao contrário né equipe da t-show que vem apenas pistola esse round equipe dá o pk já não tem mais nenhuma 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 gordura aí é para queimar força tudo e tec nines e pistolinhas e um pis em de mãos situação complicada da equipe da o peixe ao quino aí se quiser vencer pode aqui mas tem aqui o réu bem próximo já vai ser eliminado pela bala do zan avanço feito aqui na parte já do respawn na parte da fonte mesmo enquanto aqui o f11 tenta voltar mas acaba perdendo a sua vida que fase do f11 deu de cara com dois falou errou lascou tudo mas esse foi o ponto fraco aí do avanço deles no fundo não é o zan avançando deixaram a brecha no banheiro não se atentaram a isso em vez de dar a mão para voltar né voltou um por cada lugar foram facilmente cercados e entregam duas armas para equipe tr que agora joga na vantagem e perde dois jogadores vão ver aqui esse avanço jogadores já estão bem próximo enquanto aqui o que reconhece a iluminação em cima do mal que traz e deixa tudo igual o vini já foi eliminado vai parceiro que ele também acaba perdendo sua vida para o superman e a abertura do bomb site é feita sobrando tudo nas mãos agora do dimas que é o último jogador aí vivo por parte da equipe da t show vamos ver o dimas já tá isso aqui na parede falando eu não vou e o ponto vai para o pk reage ainda em reage 15 anos no placar é de acordo com o reset econômico que eles vão tomar provavelmente o dimas drop essa desartigo para algum dos seus parceiros vai jogar de acai colete um mesmo né só que como eu tinha dito que é para o avanço do f11 zan ele tem que ser programado é o seguinte eles pegaram o que ou você mantém a posição e avançada e tenta jogar um crossfire garantindo esse domínio ou você dá a mão para seu parceiro recua né um tem que dar o cover do outro f11 recuou para o fundo deixou o zan sozinho e depois ele foi cercado né dois jogadores acaba complicando um pouco a vida dele né entregou a arma que ganhou um round na mão do sprayman isso aí e o ponto para a equipe da peixão que não se rende 15 a 11 do placar esse é onde como você mesmo falou a galera da equipe da t show vai aí forçando tudo eu acho que a tendência é isso mesmo são dois ecos e a galera vai e vai comprando tudo que dá né e sobrou a rigo ainda na mão da f11 aí como eu tinha dito eu não vou cantar a a música da igual né mas quer que cante eu não sei tem que ver se o pessoal do chat quer né você como cantor é um ótimo narrador né é verdade as pessoas não merecem isso e vamos ver aqui como é que trabalha esse round a equipe da operation kingdom né lembrando que esse pelo menos nesse mapa aqui entregar para o lado que tá menos favorável no armamento é comum eu já vi isso várias vezes vamos ver se a equipe da t show não consegue fechar mesmo ainda desvantagem no armamento isso não é o que acontece aqui primeiro aqui o sai para a equipe da opk a f11 ali acabou perderam sua vida enquanto o mouth vai deixando uma smoke vem também aqui o spider pode dar de cara com o jogador mas o não consegue conectar o tiro e acaba eliminado cai usando também sobrando apenas o dimas que é o jogador que está armado como a k47 quando o supreme vai levar essa bolita do guerreiro que é outra diz aí o guerreiro vamos ver aqui o lebron já vai ser eliminado também pelo dimas vai caindo os jogadores da equipe da opk mas o bomb site da b aqui já é uma avenida e além de tal mal já ouviu a movimentação do guerril no fundo é e já vai ficar bem lesionado também o que o o dimas o mouth vai chegando agora vai pegar o dimas com a faca na mão vai ser eliminado e tudo nas mãos do que rique nem quer saber mais esse round já vai guardar essa arma e o ponto para o peixe o quino 15 a 12 no placar de usar um é que era o tecido era muito bom né eles vai dar uma arma provavelmente eles não tem que fazer mais uma arma e os dois tropavam de solas né então eles tem que fazer mais um tempo de bolete para jogar a melhor arma e não tem que fazer um lance agora vai ter só uma arma aí de novo do que três jogadores não tem que jogar de uso não tem nada é parece que pra você tá lagadinho br não dá uma olhada aqui como é que tá o ping do gil agora parece que não né e olha alguma coisa de um é esse logo mas aí a minha voz não vai sair lagada porque a minha voz já vai captar direto para o programa vamos ver esse round aqui 15 a 12 no placar e aqui a equipe data show vai tentar esse avanço né alguém é o único jogador armado já acaba recebendo um hs parado agora com 55 já muda de ideia aqui nesse avanço aí o resto dos jogadores apenas p 250 e o dimas aí é bom uma p2000 né ia falar 5 e 7 só que tá meio diferente né e como é que experimenta chegou pelo fundo consegue ele mesmo em cima da f1 que tava avançado ali pelo banheiro já acaba eliminado tinha uma brecha ali que brecha enquanto tem aqui para mim que vai capitalizando as que os manda acaba recebendo hs levou dimas mas o que ele tava ali para conseguir trazer de volta ação de 3 x 2 e quem que leva melhor os pai de mão aqui não ser entrou chão e vamos ver se o gil agora também consegue falar né gil não dá um mal nada fácil a fase do jogo mas vamos aqui 15 a 12 o placar apenas dois jogadores rios por parte da equipe data show aí que a equipe da o peixe o que não vem chegando fechando sei o que já consegue a liberação em cima do zan enquanto tem o confronto agora vai aparecer o plx para fechar o round 15 a 13 no placar vamos ver aqui cara tá tudo lagado eu não sei o que tá acontecendo aqui gilzão o que está acontecendo aqui gilzão e eu não fui eu fui o test da gc mesmo acima do test s da gc já teve melhores fáceis vou entrar nesse outro tese aqui a e vou ver aqui se a gente melhora essa e aí e aí e aí e eu volto acho agora tá bem menos lagado que f Pela primeira vez na história das streams Não é a minha internet É, o teste da AGC Já teve fases melhores Tá um pouco lagadinho lá Que fase do teste da AGC Esperar fases melhores Enquanto também Parece que a galera tá tendo um problema É que eu não consigo Colocar o netgraph aqui Vai ficar feio Você pode dar uma olhada aí no netgraph aí Pra ver se tá variando aí o server Eu senti os jogadores bem lagados nesse último round A variação do server tá um pouco alta mesmo Tá em média aqui 3.0 de variação E sobe até 12 Pra quem não é acostumado com a variação do servidor O normal é tá entre 0.8 e 1.5 Já tá em 3 Já vai dar uma lagada Vai dar uma lagada aí O teste também, a AGC em si Pode estar recebendo aquele pacote indesejável né Sempre tem aí uns caboclos aí pra fazer esse tipo de coisa Coisa que eu não sou muito a favor aí Desses meninos que usam aí o DOS como forma de diversão né Ah vai E não tem nenhum resultado útil pra eles né Ah vai procurar alguém Pra eles roubar e ser preso né Ou melhor Vai achar uma namoradinha pra ocupar a vida né É vai engravidar alguém pra ter o que sustentar Sei lá Exato, por exemplo o Cap Você mesmo o Cap já tá grávido né É, eu já tô grávida Então, lembrando aí Que a equipe da T-Show tá com dois completes A equipe da T-Show tem aí o Dimas e o Guerri atuando pela partida de hoje Foi pergunta aqui de um amigo meu O Nex E também o Krayt Estão viajando e não podem disputar a partida de hoje né Então isso aí, dois completes aí Complete de luxo, o Guerri com 29 frags né Exato né, é importante eu citar o Guerri também O Guerri e o Dimas Porque são dois jogadores Como a gente disse anteriormente São dois jogadores muito rodados né Bem aí de volta pro cenário Os dois estão sem time no momento O Guerri provavelmente vai montar uma line logo mais É da ECNB E é bom né, ver ele jogando em alto nível né 29 barra 18 Não é, não pode se dizer que é um complete né É, não seria melhor Não seria o melhor papo pra gente abordar agora Mas aí pelo menos duas equipes que faziam aí Pelo menos o top do CSGO nacional Deram desbande né Foi a equipe da G3X e também a CNB Então esses jogadores aí tem uma tendência de formar lines O KNG aí já afirmou que vai jogar na gringa esse ano Então pode aí ter um time brasileiro Mais um na verdade né A gente já tem a SK Tem a Immortals Tem a LG Tem a PEN Tem a Daidai E mais esse time agora Então seria o sexto time brasileiro atuando em solo estrangeiro né Não tem a Daidai porque a Daidai já tá lá fora Então a equipe do Pavel também tá tentando a sorte né A ideia foi no início de dezembro né Eles não passaram nem as festas aqui É, o Pavel já tinha se mudado pra lá em dezembro né Tinha me contado isso nos meados de dezembro Que tinha esse plano né Mas ainda não tinha fechado a line Então como line aí não tinha muito certo Então a gente nem fez aí nenhum post né Recentemente aí depois do Natal eu fiz um post na minha page Também no blog da GA É, comentando um pouquinho mais sobre a saída De mais um time brasileiro Próximo aí deve ser Esse time do KNG Então É, uma boa sorte de desejo aqui Eu gosto muito do KNG É gente finíssima aí É, vamos ver aí Como é que ele se sai Mais um time do Piniquim Atuando em terras No Tilsan Bom, vamos ver se vai E aí Gil, como é que tá o servidor aí Estou instável Cap Então mais ou menos agora baixou um pouco Pra 0.9 Tá voltando a ficar estável Tá tendo uma variação A cada 5 segundos ela dá uma subidinha Tá tão estável assim Ah E cada AGC mesmo Te Mas é O problema não é da AGC né O problema é do pacote de dados que tá sendo enviado aí Que gera esse lag né É, com todo respeito Cap Até peço desculpa Mas é uma coisa de quem não tem o que fazer né São extremamente desocupados Que tentam empatar a vida de quem tá tentando ajudar Um esporte a crescer de uma maneira decente né Sem fazer nenhuma falcatrua Ou tentar gerar uma coisa que seja negativa pra alguém Principalmente pra essas pessoas que estão tentando deixar Atrapalhar o nosso trabalho É, e lembrando a você Que aí tá no chat babando de vontade aí Pra querer jogar User disconnected from your channel Pra querer jogar aí As ligas né É, a A inscrição da liga da Amadora Já está aberta Então Quem tiver afim aí Monte aí o seu time Faça a inscrição na AGC E por apenas R$29,90 Você consegue disputar sim A liga amadora Tem uma experiência de competitivo E quem sabe né Gil Tem um futuro no CS Why not É, e sinceramente não tá difícil né Cada vez mais times aparecem né Na próxima liga aí A liga pro A gente já vai ver Quatro times novos subindo né Times que não estavam Nem disputaram a liga pro Nos últimos três meses Então a gente vê que tem realmente Oportunidade pra todo mundo né A questão é treinar Se empenhar Começar de baixo né A liga amadora É uma excelente experiência pra todo mundo Até pras pessoas que não tem tanta É como pode dizer assim Tanto skill né É bom pra você aprender A jogar em time Você joga contra times Que também estão aprendendo Então é uma evolução contínua né Também é bom pra você conhecer as pessoas E se inteirar né O CS Não é só A questão do estresse De xingar os argentinos De boludo Mas também A questão de diversão E conhecer pessoas né Muito importante isso também E gera muita amizade Principalmente As que a gente vê Nas streams né Casters É Quem sabe né Faz um tempinho Que a gente não faz a transmissão Nas ligas Principal e amadora Mas aí Em breve A gente vai ter uma reformulação Nas ligas Da Gamers Club E quem sabe aí Podemos reservar um dia Pra fazer transmissão De liga amadora E liga principal Quem sabe não Por que não né É Vamos ver Tudo no futuro Próximo aí Vai melhorar A tendência do CSGO Brasileira É sempre melhorar Cara Eu acho que Tem muito potencial Tem muitos times saindo Em breve Eu acho que vai ter Um fluxo reverso né Dependendo Isso tudo De uma vaga No major ou não E eu espero que Em Em cenários muito longe A gente possa ter Os nossos ídolos Atuando em perto Eu acho que Todo mundo Saindo Isso aí A gente Conseguindo acompanhar Apenas por streams De lá de fora Mesmo que a gente faça Mesmo os jogadores Atuando na gringa É legal É Mas a gente quer Todo mundo Próximo da gente Exato Mas é Só complementando O que você está falando É importante Esses times irem Para fora agora Pela coisa que você está falando Todo time brasileiro Que está indo para lá Está tendo bons resultados O time da LG Na época Foi como o Cade Stars Ainda Conseguiu sua estrutura Na liga profissional Da SL Se estabeleceu Jogou um mês Antes de qualquer equipe Norte-americana Mostrou o potencial Que tinha o Brasil Consequentemente Levou uma outra equipe Na época da Games Academy Que se tornou o Tempestorm E hoje É a equipe da Immortals Depois levou a equipe Do LG Para lá A contratação Que foi feita Na época da Winout Então a gente vê Que as equipes brasileiras Estão ganhando espaço E não é só questão De ir lá para fora E jogar Porque eles estão Indo lá para fora Jogando e se destacando Estão subindo nas ligas Estão ganhando espaço Então é uma questão De tempo Principalmente tendo A equipe da SK Como a melhor do mundo Para que entreguem Uma vaga do Major Aqui para o Brasil Não seria difícil Pelo menos ter um Minor Aqui na América do Sul E não só o Qualify Para o Minor É muito interessante Ter o Minor regional Para a gente Não ter que A gente disputar Um Qualify Para ir jogar lá fora Qualify do Minor É um pouco negativo Isso ainda Mas é uma conquista Que a gente vai tendo De pouco em pouco E é como você falou Na hora que Chegar a primeira vaga Do Major para cá O fluxo reverso Vai ser intenso Porque as equipes Não estar muito mais Bem estruturadas E vão vir jogar aqui Isso não só é positivo Para o cenário brasileiro Como para os times brasileiros De uma forma geral Porque vão jogar com times Que já evoluíram muito Já tem um pensamento Diferente E vão aplicar esse pensamento Dentro do nosso cenário Evoluindo muito mais O nível do CS brasileiro E não só isso Também Com a volta De algumas equipes Eu acho que A fomentação do cenário Vai ser O crescimento Vai ser muito grande Então Você putendo aí Grandes jogadores Aqui atuando Os investimentos Também vão surgir Mas isso aí Tudo no futuro próximo Esse ano aí Eu creio que seja Um ano muito produtivo Para o nosso CSGO Espero muito aí O sucesso de Principalmente a SK A Immortals Que já estão No nível bem legal Ainda também A gente tem aí A Pain E também a LG Disputando Vão começar a disputar Campeonatos bacanas também E essas mais Essas equipes A equipe do KLG E também A equipe da Daidai Que vai aí Começar de baixo Bom Parece que melhorou aí O servidor A gente já está aí Enchendo linguiça Já faz uns 10 minutos Sempre complicado Aí Uma ideia Com a galera Do chat Mas É complicado Complicado Quando acontece isso Para explicar Um pouco Para a galera O que está acontecendo Atualizar Tem muita gente Que nem sabia Que a Daidai Estava lá fora Tem gente Que não sabia Nem da Pain Ainda Porque Apesar da visibilidade Que a gente dá Para a Pain Ainda não é Não são jogos Tão frequentes Jogaram Qualify Da SS Da SL Pro League Estão indo bem Para quem não conhece A equipe da Pain A equipe da Pain É a equipe Que estava em Portugal Da Alientech Antiga Alientech Antes disso ainda Atuou como Cade Teve um Tempo no Brasil Que eles jogaram Com esse nome Depois saíram Foram para Portugal Uma passagem na Europa Não tão assim Com sucesso E o jogo de volta Vamos lá Para quem não conhece E o time do CQK Vamos lá 15x3 No placar A equipe da Ten Show Nem lembro mais Como é que estava aqui Sei que a equipe da Operation Kino Está aqui no comeback Tentando ainda a sorte Enquanto tem aqui O Moth vai abrindo Tem o Divas Tentando dar a cara Vai deixando o spray Aqui o Moth Mas sem conseguir Atingir os jogadores Enquanto a equipe da Ten Show Faz um avanço Consegue o domínio Tem aqui Vou até colocar na câmera Tem o ZAM Bem avançado também O Vini Marcando a parte da liga E voltando aqui no fundo O F11 Que já ganha informação E sabe que a galera Da equipe da O Peixão Kino Está mais aqui Para o bombsite da B Porém esse mapa aqui É uma mapa de rotação rápida Via ligação Vamos ver aqui Essa entrada Mais a frente aqui Os primeiros já foram Alvejados pelo Dimas Enquanto tem aqui O PLX Que vai na caça dele Entrou Levou Aqui Quem leva é o Hell Enquanto que ele traz A eliminação em cima do Spideon Fica bem isolado Mas se movimenta muito bem Consegue se esconder ainda Não fez a entrada ainda O PLX Tem que valorizar sua vida Apenas 3 jogadores Vivos já chegou pelas costas O Zan já consegue a eliminação Traz de volta o Malf Sobrando agora Tudo nas mãos do Malf Que está preso Está preso 50 segundos Vai aparecer o Vini por cima Acaba eliminado Enquanto o F11 Tem uma Smoke à frente E o Zan chegando pelas costas E o Zan chegando pelas costas Vai aparecer agora Teve o confronto Mas o Zan Vence o confronto E também a partir da equipe Da T-Show 16 a 13 O Zan O Zan O Zan